Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com os orixás, hoje vamos compartilhar um feitiço muito poderoso. Feitiço de amor e luxúria, Pomba Gira. Este feitiço de amor da Pomba Gira é um feitiço de amor muito poderoso que funciona se executado com respeito. Maria Padilha é uma entidade muito poderosa através da qual muitas orações podem ser canalizadas. As pessoas costumavam fazer orações que ajudavam a restaurar o amor, quebrar feitiços e resolver problemas de saúde por meio dela. Ela costuma fazer muitas orações e elas servem a propósitos diferentes. Hoje eu trago a você a oração do feitiço de amor da Pomba Gira para trazer de volta o seu amor. Pomba Gira é frequentemente chamada de meretriz sagrada. Ela foi originalmente considerado um deus congolês exclusivo do Brasil. Alguns dizem que ela é esposa de Exu e compartilha muitas de suas características. Alguns dizem que ela é um orixá separado e uma forma feminina de Exu. Ele é um defensor poderoso e é frequentemente referido como o último recurso. Ele vai te ajudar quando você estiver desesperado, desesperado e outros espíritos não estiverem cooperando. Ele é muito poderoso e muito perigoso. Ele sempre é pago antecipadamente e a falta de pagamento causa grande sofrimento a quem o contradiz. Ele está sempre pronto para vender o que você precisa mais ou menos pelo preço certo. Ele trabalha com rapidez e precisão, por isso é sempre bom ter certeza do que você pede. O que você precisa? Uma vela vermelha ou sete representando as sete encruzilhadas. Oração. Escrever uma oração no papel para poder se concentrar sem o seu telefone. Oferta. Ele gosta de chocolate amargo, álcool como champanhe, vodka, rum ou vinho. Você pode optar por dar a ele uma garrafa inteira ou um copo cheio. Outros itens incluem rosas, cigarros, batom vermelho ou brilho labial, mel, sangue ou qualquer outra coisa que você considere apropriada como presente. Ele gosta da cor vermelho ou rosa preto. Ele gosta de chocolate amargo, álcool como champanhe, vodka, rum ou vinho. Dê a ele uma garrafa ou copo cheio até a borda. Ela também gosta de batom ou maquiagem vermelha ou preta, rosas, cigarros ou outros símbolos de amor e romance. Intenção. Você deve saber quem e por que deseja que seu desejo se torne realidade. Ele só ajuda aqueles com intenções puras. Ore por sete dias, todas as noites, durante sete dias, por volta da meia-noite, você deve realizar um ritual e uma oração. Segunda e sexta-feira são os dias mais importantes, por isso recomendo começar o feitiço à meia-noite de segunda-feira. Dentro de sete dias, o feitiço deve ser acionado se ele aceitar sua oferta. Não se esqueça, em troca do seu desejo, lembre-se que você também tem que manter o contrato. É um acordo entre ele e você, que você divulgará seu nome e mensagem ou ofertas todas as semanas. Procedimento. 1. Reserve alguns minutos para limpar o altar dela e coloque suas oferendas escolhidas sobre ela. Quanto mais intenção e coração você colocar em uma atividade, mais rápido ela vai pegar. 2. Defina sua intenção e acenda a vela. Você pode meditar por alguns minutos olhando para as chamas e invocar o espírito dele em sua cabeça. Quando você se sentir claro e pronto, vá para a próxima etapa. 3. Após a meditação, comece a recitar a seguinte oração. Você pode cantar ou ler em voz alta. Sinta seu desejo e foque. Oração. Rainha Pomba gira Maria Padilha 7 encruzilhada, vá onde ela esta e não a deixe descansar, não a deixe dormir, não a deixe falar, não a deixe ser feliz. Não deixe ela sentir prazer antes quando ele falar comigo. Pequena, Maria Padilha arrepiada e todas as outras. Minha grande amiga e esposa há sete anos, uma advogada. Minhas gentis e honradas princesas, conheço sua força e poder, peço o seguinte, você não dormirá a menos que tenha certeza de que estamos juntos. Seu corpo está queimando de desejo por mim, desejo por mim cega você para todas as outras mulheres. Outras mulheres não o veem como homem. Outras mulheres não não vai desejá-las, eles não lhe trarão alegria. Eu sou o único com esse poder. Não vai amar, beijar, abraçar qualquer outra mulher ou apenas me deixar estar em seu coração. Separe dela as outras mulheres. As outras mulheres não o querem mais, me procura o tempo todo hoje. Agora eu queria que você estivesse ao meu lado, eu sinto sua falta, é minha imagem sempre e minha mente todos os dias e noites. Agora mesmo, quem quer que seja e onde quer que você esteja, pare. E seus pensamentos estão comigo. Quando você dorme, quando você acorda, você sonha comigo. E é por isso que você me ama cada dia mais. Quando dormir, acorde com saudades de mim. Você ficará feliz em ouvir minha voz. Você sente um desejo por mim que nunca sentiu por nenhuma outra mulher antes e nunca sentirá. Economize sete saias. Minha simpática e brilhante sete princesa errante que seguirá seus passos. Amarre, sua saia em sete nós e suas roupas em sete sinos para mim. Agradeço a Pomba Gira pelo trabalho que fez por mim. Publicarei seu nome mediante solicitação. Traga, hoje e que ele esteja sempre comigo. Deixe-a ser minha. Que ele esteja sempre comigo hoje e pense em mim e me ligue e peça para voltar para mim porque não suporta ficar longe de mim porque tem medo de me perder. Ele vem e diz que quer que eu esteja sempre com ele e quer que eu seja sua esposa e mãe de seus filhos. Aqui está. Confio na Pomba Gira da sétima travessia. Cada vez que esta oração é recitada ela se torna cada vez mais forte. Portanto, sou enviado aos cantos do mundo com uma oração, ó mãe, para que este desejo se torne realidade. Eu quero estar com. Sei que grupos de Pomba Gira já estão soprando meu nome em ouvidos dia e noite. Ele não come, dorme ou faz qualquer coisa a menos que esteja comigo. Confio no poder das sete encruzilhadas e continuo divulgando esta poderosa oração. Aqui está. Obrigado Pomba Gira Maria Padilha. Obrigado, obrigado. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.